Ora viva, super telespectador! Seja bem-vindo ao seu programa de eleição Filtro Zero. Já estamos no ar e vamos fazê-lo companhia durante 30 minutinhos de programa. Pois é, 30 minutinhos que parecem ser pouco tempo, mas é o tempo suficiente para poder então se deliciar da presença da apresentadora, das conversas e obviamente também do meu convidado. E por falar em convidado, hoje temos cá no programa Filtro Zero um agente de moda. Pois é, ela então que descobriu a sua paixão pelo mundo artístico desde 1999. Está correto? Está correto, sim. 1999 em cabina. Olá, Valente. Está tudo bem? Está tudo bem. Já agora muito obrigado pelo convite. Pois está tudo bem comigo. Ok, Valente. Ah, senta-se a mesma vontade. Estamos em casa. Sim, estou à vontade. Estou à vontade e pronto. Ok. O mundo artístico é vasto. Entre a moda e a música, qual é a paixão que surgiu primeiro? Primeiramente surgiu a música, porque comecei a cantar no coro, na igreja, e depois saí de cabina para Luanda. Luanda, tudo muito agitado, essa coisa toda. E comecei a fazer a música com amigos, mas depois surgiu a área da moda. Eu ponto mais alto, falo mais alto naquela altura, porque as dificuldades na música eram tantas, eram tantas. Eu vivia na altura no Golfo 2 e estudava aqui no primeiro de maio. Então as amizades eram mais aqui no centro. Ok. E pronto, então saí de lá para aqui, os estúdios também não eram como nos tempos atuais, temos vários estudos, era tudo difícil. Ok. Mas depois surge então o caminho pela moda. E até uma coisa que eu nem gostava de ver. Por quê? Porque eu dizia que essas pessoas não têm trabalho, vão, voltam, vão, voltam e pronto. Então foi quando convidaram-me para ir acompanhar um amigo, na altura, e fui acompanhar o amigo. E por destino da vida, acabamos por ficar lá nós dois. Pois, pois, porque eu comecei a fazer primeiro fotografias e depois então comecei a ganhar paixão pelo ramo da moda. Pois. E aí o bichinho da moda, era algo que já estava dentro, guardado, mas em que só descobri muito tarde, muito tarde, muito tarde. Porque mesmo na agência, depois de outra, acho que depois de um ano, porque eu passei em várias agências, trabalhei com muita gente. E especialmente tenho o meu amigo e irmão já praticamente, que é o Michael Clinton. Ele é o dono da agência Namib Pro, no Brasil. Pois, é uma das agências também grandes, faz muitos eventos lá no Brasil. E essas pessoas foram me ajudando, trabalhando comigo, trabalhei com muita gente. E aí fui descobrindo então esse dom de moda, como professore, como coreógrafo. E passei por vários processos. Também já foi modelo, Valente? Já, já desfilei algumas vezes também. Mas, sempre reclamei porque eu nunca tive aquela altura de 1,80m e tal, que era para fazer moda. Mas, é assim, é agora os padrões de moda, porque existem dois tipos de modelo. Podemos até dizer três. O modelo, que é o modelo de raiz, que é o anão, porque ele não cresce. 1,60m e tal, é o modelo... Foi sentido. Exato, de raiz. Agora, a partir de 1,80m e 1,70m, é o modelo normal. E depois temos então o manequim. Então, são três processos. Porque há uma diferença entre manequim, modelo e o modelo de raiz. E onde é que podemos enquadrar os modelos plus size? Bom, o modelo plus size, por exemplo, os modelos normais, podemos enquadrar nessa vertente. Porque os plus size são modelos um pouco avantagiados. Só isso. Porque senão, existem pessoas com 1,70m, com uma característica de uma manequim, mas não têm o comprimento de manequim. Mas isso passa. E também isso depende do trabalho em que essa pessoa tiver a fazer. Por exemplo, há desfiles comerciais. Há desfiles que não são comerciais. Então, há desfiles comerciais, eu posso entrar, brincar, sorrir e fazer outras coisas. Mas há aqueles desfiles que não, que não me permitem essas regras. Então, cada desfile tem uma regra. Dependentemente do produtor ou do realizador que estiver a realizar esta mesma atividade. Sim, porque eu já me estava aqui a perguntar. Onde é que eu ia me enquadrar? Com esse do meu corpo e altura também. Eu acho que tu se enquadras para modelo. Ok. Para modelo comercial. Modelo comercial, vendes naturalmente muito bem. Agora, para manequim, o manequim faz as duas coisas. Faz o trabalho do modelo e faz o trabalho como manequim. Por exemplo, ele desfila, o manequim desfila e faz também o comercial. Já o modelo tem uma limitação. Alguns eventos é agora que cada vez que o tempo vai passando, a moda também vai evoluindo. Por exemplo, existem grandes eventos, por exemplo, em Angola. Temos o... Há dois anos já não realizam, né? O Angola Fashion Week, que passa a publicidade. E Angola Fashion Show. Ou Moda Luanda. São os três eventos que eles vinham com regras, praticamente. Só podes passar. O rapaz tem que ter um metro e oitenta e quatro. A menina tem que ter um metro e setenta e cinco. De altura. Se tu tiver menos disso, não passas. Não tens aquele perfil, não passas. Mas hoje já não. Hoje, as pessoas agora estão... Hoje vimos a edição agora do Moda Luanda. Até os modelos processos passaram. Pois, então, isso depende muito da visão do produtor e aquilo que eles querem para o benefício do próprio evento. Ótimo, Valente. Agora, Valente, conta-nos como é que é ser um agente de moda cá em Angola? Qual é o verdadeiro trabalho melhor de um agente? Olha, ser agente em Angola não é nada fácil. Primeiro, você tem que saber o que é ser um agente. Ou qual é o trabalho de um agente. Para com a sua agência. Porque existe o agente, existem os bookers. Os bookers são aquelas pessoas que... Para além da agência, existe a agência toda. E tem os bookers que acompanham os modelos. E tem o diretor, né? Da agência. Embora que aqui nós misturamos tudo e pronto, é pá, é o diretor, é o agente, é o porta-voz, é tudo. Mas uma agência é composta pelo diretor e os funcionários da agência, os editores de imagens, fotógrafos, essas coisas todas. E os bookers. Que cada saída do modelo, ele vai se acompanhar de um booker, que é o seu acompanhante para um trabalho. Porque quando você vai para um trabalho, o modelo não fala. Quem trata tudo é a agência. O carro vem, pega o modelo, leva logo para o trabalho, sai daí, ele tira daí e leva para o seu destinatário. E daí, pronto, a agência é que trata tudo. A agência é que trata tudo. Então, ser agente não é nada coisa fácil, porque existem muitos custos. E depois também a moda em Angola ainda não é vista como nos outros países. Então, é um processo longo, é um processo longo. E às vezes também falta de apoio, patrocínio, essas coisas todas. Porque fazer moda, moda é um investimento, um investimento grande. Não é fácil você tirar alguém do zero e transformar essa pessoa para um modelo top, para um modelo em um alto nível. Então, existem muitos processos. E esses processos são muito caros. Em termos de valorização, Valente sente que nós ainda não valorizamos a moda como deveria ser valorizado, ou como nos outros países o fazem? Sim, porque aqui em Angola, eu acho que, vamos só falar, porque aqui em Angola, em termos de moda, as pessoas ainda vejam a moda assim, um pouco, como se fosse uma coisa assim. Um passatempo. Um passatempo. Mas olha que no mundo, há duas coisas que dão dinheiro, que é a moda e o desporto. Porque a moda cria emprego para muita gente. Ok, Valente. Cria emprego para muita gente mesmo, que a gente não tem noção. Então, eu acho que o Ministério da Cultura, nesse caso, tinha que prestar mais atenção para o setor da moda em Angola. E não só hoje nós vestimos pela moda. Hoje, as pessoas que fazem um protocolo, que vão para outros lugares, tudo tem um cheirinho de moda. As igrejas, os melhores modelos são religiosos. Porque se você vai para uma igreja qualquer domingo, você vai ver os looks que eles apresentam. Cada um com um look diferente do outro. Não é imitação. Não é imitação. Então, hoje, a moda cresce, sim. Cresce. Principalmente nós angolanos, somos muito vaidosos. Cada um com um toque diferente do outro. Ninguém quer ser gêmeo de ninguém. Então, hoje estamos bem. Posso assim dizer, estamos a caminhar bem. Mas precisamos melhorar ainda mais o nosso trabalho. E valorização, acima de tudo. Quem é de direito, no caso, o Ministério da Cultura, não olha os modelos ou as agências como deveria olhar? O Valente sente esta carência? Bom, eu sinto que já estamos a tentar até melhorar um pouco. Porque anteriormente tínhamos um monopólio. O monopólio é esse que agora, pronto, está se desquebrado, não sei se posso dizer. Está se... Hoje já temos mais saídas, né? Temos... Mas ainda falta mais. Falta mais. Porque a moda... Hoje temos, por exemplo, muita coisa que nós poderíamos fazer. Há muitos investimentos que precisam ser de publicidade. E trabalhar com os modelos. Há muita gente que faz coisas grandes. E às vezes vemos em menos de dois, três meses as coisas caem. Por quê? Porque não há um bom marketing. Tem que ter modelos a fazerem os trabalhos. Pois. O Valente lida com muitas mulheres bonitas. Sim. Lida com diferentes tipos de mulheres também. Olha, responda-me aqui uma curiosidade. O Valente já se sentiu tentado em manter ou ter um relacionamento com uma das suas modelos ou agenciadas? Ok. Quem é entre nós, Valente? Primeiramente. Primeiro ponto, Valente. O nosso programa é filtro zero. Exatamente. Então, responda a esta pergunta sem muito filtro. Ok. De uma forma direta e objetiva também. Bom, na verdade, nunca tive, tipo, uma relação com alguém que trabalhava diretamente para comigo. Sim. Mas sempre trabalhei... Sempre tive... As minhas relações foram mais com pessoas ligadas à moda. Nesse caso, já tive com esses... Não agenciadas. Não, não, missis, missis, prontos. Umas no final do mandato, pronto, modelos, mas não propriamente ligado a mim, porque trabalho é trabalho. Exato. E, às vezes, nós confundimos o trabalho, misturamos as coisas. Então, eu prefiro... E também sou uma pessoa muito reservada a esse tipo de situações, né? Pois. Mas, se eu me der com isso, porque, às vezes, é muito complicado mesmo. Tu estás aí. Vamos supor que tens alguém dentro da tua organização, né? E eu, principalmente, regra número um. Na minha empresa, ninguém namora com ninguém. Ok. Regra número um, pois. Então, é complicado você, como dirigente, estar aí nos cantinhos. Depois, como é que você vai chamar a atenção no modelo? Os modelos vão para a empresa e para conseguirem ganharem o alto nível, né? O sonho de serem modelos e atingirem um nível mais alto. Então, quando vejo situações de gênero que acontecem, eu reprovo totalmente, né? Reprovo totalmente, porque moda não é porque as pessoas confundem, é moda, e posso dizer o termo, prostituição. Desculpa pelo termo. E é uma coisa que, às vezes, complica muito aqui no nosso país. Não, eu tenho dito que eu faço moda, a 100% moda. Então, se vocês me procuram para A e B, não estou para isso. E o Valente nunca teve nenhuma queda por uma modelo? Não. Com tantas mulheres bonitas, Valente. Queda, até se calhar posso ter, né? Mas é mesmo complicado aquilo que eu já disse. E como é que faz para controlar, então? Não, prefiro me focar mesmo no meu trabalho. No meu trabalho mesmo. E até às vezes é o contrário. E às vezes até, às vezes é parte até do outro lado. Pois, e às vezes as pessoas acham que não, eu estando com fulano, então tenho mais abertura. Não, comigo isso não funciona. Pois. Não funciona. Para mim, o trabalho é trabalho. E alguma vez somos confundidos com, tipo, pois, o outro lado. Não, não percebemos, Valente, tipo, como é que fica. Não, às vezes passa, às vezes as pessoas pensam que nós, epa, o outro lado, quando está falando do outro lado, não tenho nada contra essas pessoas, que é o lado gay, né? Nesse caso, porque trabalhamos, formamos as meninas, tem que estar de salto, fazer o posicionamento e você tem que estar aí a andar, está igual. Como se fosse uma manequim, ensinar, então às vezes, e pronto, você passa, será que ele é gay? Será que ele não é? Sim, porque, Valente, deixa-me contar, eu já havia me colocado estas questões, porque recentemente eu fui cobrir uma atividade de moda também, por sinal, e pronto, no lugar, onde o local nos estiveram a fazer a troca de roupas, de modelos, é que era mesmo tudo uau, eu ficava sem me perguntar, como é que é possível ter homens e mulheres a fazerem trocas de roupas, naquele momento, como é que vocês conseguem, ou como é que Valente consegue lidar com tudo isto? Bom, é assim, antes de fazer moda, tu tens uma formação, como qualquer trabalho, antes de entrar no mundo da moda, primeiro é uma formação, e você é formatado, já te dizem que no camarim acontece isto, aquilo, 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 você já tem em mente, pois, nós podemos ver pessoas a trocarem, ninguém vai pensar se... Não aciona nada. Não aciona nada, nada mesmo, eu já trabalhei com mais de 25 meninas, todas elas de top, umas mais altas do que as outras, mas nada, nada mesmo, nada, e pronto, e às vezes até, é bullying, né, que vocês falam bullying, mas como é que você consegue estar nesse meio? Não, mas não acontece mesmo nada, só acontece, porque é tudo profissional, e nesse que atualmente vai processar para aquilo, você está aí para prestar um serviço que foi contratado, em primeiro lugar, como um bom profissional, então tem que te mostrar isto. Agora, é, ao longo do invento, depois do invento, vai ter as suas convivências com as suas, e pronto, mas, nada a ver, como um bom profissional, você sabe o que é que você quer, porque às vezes é que, leva-se muito um ano para construir uma coisa, mas um segundo para destruir tudo, então tu tens que estar muito atento, e depois você, quando você anda na palavra, a coisa é diferente, te guiam mesmo, te guiam, mas, são situações que acontecem. Exato. Pois, não só comigo, como outras pessoas também. Ótimo. E para não perder as novidades, o nosso telespectador, o que é que deve fazer? Deve continuar a seguir as nossas páginas, no Facebook, Instagram e TikTok também. Vá lá, deixe o seu like, e não vais perder nada, nenhum dos momentos, vais acompanhar desde os bastidores, até o produto final. Filtro Zero no Facebook, Filtro Zero no TikTok e Filtro Zero no Instagram. O nosso canal no YouTube é TV Juvial. Compartilhe, dê aquele like e dê o mundo a conhecer, então, a existência do nosso canal. Estamos a ter aqui, melhor, uma conversa com o Valente, ele que é agente de moda. Ele que está aqui a descabular algumas coisas, o que acontece por detrás. Mas, agora mesmo, Valente, o que eu quero saber é, o que é que exatamente um coreógrafo faz? De moda, melhor. Ok. Um coreógrafo de moda é aquela pessoa que é um instrutor para um modelo, ou para um manequim, ou trabalha na formação dessas showas, isso, manequim, mísseis também. Aquelas showas ligadas ao mundo da moda. Eu, como coreógrafo, tenho que orientar as passagens, a forma de posar, olhar, o falar, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode fazer, uma saída, como é que ele tem que sentar para um encontro, qual é o make-up que ele tem que usar, o cabelo como é que tem que estar, o brinco, como é que ele tem que usar, a roupa. Aí já estamos entrando um pouco nos stylings, porque um coreógrafo é uma pessoa completa, também faz esse trabalho, o sapato, o cenário que ele vai, qual é o estilo do invento, se é um coquetel. Então, um coreógrafo é uma pessoa que tem de tudo um pouco dentro do pacote, porque ele faz a formação para um modelo, e quando esse modelo sai, por exemplo, na Valente Moda, nós formamos durante seis meses de trabalho. Só assim, o modelo entra em janeiro, trabalhamos em janeiro, por exemplo, tivemos agora a Moda Belas. No Moda Belas, uma parte dos modelos que passaram são todos novos, são pessoas que foram a primeira oportunidade deles para entrarem neste mundo da moda, é assim que a gente trabalha. Então, a formação, o coreógrafo tem esse dever de trabalhar com os modelos a 100%, para quando eles saírem, já saem todos lapidados. Ok, e tem algum modelo atualmente internacional que passou pelo seu agenciamento, Valente? Olha, eu tenho modelos nos Estados Unidos, tenho modelos na França, e tem até a Graça Paulo, que eu mando já um abraço. Tenho também no Brasil, e graças a Deus, tenho pessoas que conseguiram trabalhar comigo, e hoje estão fora. Uns estão fora pelo trabalho, outros estão fora por conseguir uma bolsa de estudo, então estão lá a fazer moda. Agora, há uma coisa, lá, quem faz o agenciamento não somos nós, não, mas nós conseguimos links para eles trabalharem com outras empresas, mas nós aqui fizemos o acompanhamento. Quando essa pessoa vem para Angola, nós é que somos os representantes deles, agora, quando eles estão lá, tem outras pessoas que trabalham por eles. Ok. É assim. Valente, nós tivemos cá há um tempo uma ex-miss, ela que foi então, mas não, dizem que uma vez miss, miss para sempre, né? Miss para sempre, exatamente. Exatamente. Ela, tivemos cá, a Jandira, e ela revelou-nos alguns segredos relativamente ao comitê de missas. E o Valente, como já passou também pelos comitês, Valente, poderá que nos contar na primeira mão, ou responder algumas curiosidades relativamente à gala de eleição da missa? Certo. Valente, é uma falsa determinados concursos de beleza aqui em Angola? Se é uma falsa. Exato. Eu não acho que é uma falsa, não. Porque, sendo um comitê que tem uma legalidade, nesse caso, não é uma falsa, não. É um concurso. Não, Valente, desculpa. Não estamos a falar em questão de legalização. Sim, ok. E sim, do concurso. Será que há muitos... Como é que eu digo? Não está aqui a ver agora o termo. Será que as pessoas não vêm sempre por mérito próprio? Por mérito próprio. Exato, sim. Exato. Porque vêm sempre em função de um papelinho, um padrão na cozinha. O tio é isso, é aquilo. Valente conta-nos. Como diz mesmo com a realidade. Com a realidade, exatamente. Eu trabalho nesse mundo e não vou dizer que a 100% nunca aconteceu isso. Não. Isso não pode, se calhar, acontece. Acontece. Mas, graças a Deus, já vi também algumas situações do gênero, mas eu tive sempre presidentes firmes. Presidente, quando digo presidente, é presidente de um comitê. Presidente firme. Por quê? Porque nós somos contratados para o comitê e o comitê, e nós ficamos com as candidatas durante um mês, dois meses, porque a Miss não é eleita no mesmo dia. Não. A Miss é eleita um dia antes da gala, quando a equipa vai toda para a gala final, já tem mais ou menos as bases de quem será a Miss. Aí, isso já é para finalizar o pacote todo. Nós saímos daí com uma ou duas, já nas nossas mentes. O jurado, porque o acompanhamento é feito não no dia da gala, não. O acompanhamento é feito durante o tempo que elas tiveram confinado. Aí, nós sabemos o comportamento de cada um, como é que é, como é que não é. Então, nós não vamos querer lançar um primeiro para me lançar. E há uma coisa que eu ainda ouvi há tempos essa polêmica da Miss Wish, que eu ainda falei. Há uma coisa muito difícil em termos de Miss. Podemos encontrar uma Miss com um bom rosto, mas um corpo não muito favorável. E podemos encontrar uma Miss com um corpo bom, mas um rosto muito difícil. Então, agora, como é que vamos fazer? Então, a equipa que trabalha durante o tempo todo, então, independentemente das candidatas que estão aí, eles têm que fazer um trabalho direito para encontrar essas duas coisas em uma só pessoa. Pois, agora, quanto se acontecem essas coisas em termos de indicação e essas coisas todas, não vou dizer que nunca aconteceu. E já ouvimos polêmicas do gênero. Sim, existem. Existem comitês que têm essa facilidade. Mas, onde é que eles falham? Eles falham. Eu vou mandar uma Miss para representar um município ou uma cidade. Eu tenho que mandar uma Miss com cabeça, tronco e membro. Porque essa Miss não vai só para representar ela, não. Vai representar a região toda. Uma Miss valente com cabeça e tronco e membro, estamos a associar também a beleza, a inteligência. A beleza, a imagem, a inteligência, tudo. Um pacote completo. Porque ela ir, ela ir. Porque imagina se eu vou mandar uma Miss porque é minha sobrinha, então ela tem que passar. Vai nos fazer passar vergonha. Tá vendo? Primeiro, os professores vão passar vergonha. A equipa toda que tratou vai passar vergonha. Porque não é uma Miss com cabeça, tronco. Foi uma Miss por conveniência. E já é um ponto errado. Eu critico mesmo isso. Tá vendo? Porque eu acho que as pessoas têm que ser, têm que ganhar as coisas pro mérito próprio. É isso que nós queremos. A Angola agora precisa disso. Não queremos mais, porque não é prima do fulano, do cicrano. Não. Se você mandou a tua irmã ou a tua prima, esse é um concurso. A coroa não se leva duas vezes, é só uma vez. Todas as candidatas que vão pra lá. Então, você tem que formatar as candidatas e dizer que a coroa é só uma. Porque todos vão querer, são 12, vão querer levar uma coroa. Não dá certo. Então, é trabalhada uma Miss durante um determinado tempo e apresentá-la ao público. E a vencedora é que vai, que vai representar essa cidade. É assim que trabalha, que é o processo de formação das Misses. Então, no dia da gala, é mera formalidade. É mesmo formalidade. Agora, quando, quando... E outra coisa. Tende a haver... Por que que existem essas polêmicas todas? Porque às vezes também não há comunicação. Comunicação como? Por exemplo, a Maueta acha que não. Eu sou a presidente do comitê. Então, aqui mando desfaço. Tá percebendo? E depois, você tem uma equipa a trabalhar contigo. Você tem que vir me buscar, tem que vir buscar o relatório. Como é que tá fulano? Cada candidata tem uma ficha. Do comportamento, como é que ela se comporta, como é que ela tá. Porque essa Miss vai, por exemplo, concorrer pro município. Depois vai pra Luanda. Luanda vai encontrar outras candidatas. E depois as Misses não vão só por aí, não. As Misses são preparadas. São preparadas. E quando vão aí, aí mesmo é concorrência. Porque cada um chegou em investimento. E aquele investimento que eu falei do princípio. Assim também, como acontece com as modelos, acontece também com as Misses. Porque se você é uma Miss, tá só concorrendo a um concurso. Que depois, tá assim... Não preparada e pronto, vai só porque não. O concurso é que vai me... Não, isso não funciona assim. Ok. Tu tem que chegar lá, cheguei. Vou dar um exemplo da Misses Wish, por exemplo. Ela concorreu em 2018. Perdeu. Passou-se quatro anos, ela se preparou melhor e voltou pra província. Venceu. É um processo. Assim. Por quê? Por que ela perdeu na primeira fase? Porque não estava preparado. Trabalhou, voltou e ganhou. Então, é assim que isso funciona. Exato, Valente. Olha, voltando na questão agenciamento, Valente. Ok. Há quem diga que uma agência de modelos não é, na verdade, uma agência de modelo. Sim. Ou até pode ser uma agência de modelo. Mas também associam com uma rede. Ok. Porque tem mulheres bonitas também. Ok. Há quem chama ateus, agentes de moda, cafetons, Valente. Cafetons, sim. Valente já ouviu, já sentiu-se também nesta posição. Não por ser. Exato. E sim por alguém defini-lo desta forma. Ok. Graças a Deus nunca passei por essa situação, mas não vou dizer também que é mentira. Não. Então, é uma verdade, Valente. Eu vou dizer que é verdade, mas vejo, oiço, situações dos gêneros. E isso até estraga o nosso bom trabalho. Porque existem pessoas que trabalham, se dedicam 100%. Eu estou a falar, estou a falar. A minha vida é isto. Eu não faço mais um... Eu deixei de trabalhar com as empresas do Estado de 2014. Eu trabalho com moda. Eu acordo moda. Durmo moda. Porque eu tenho... Dá para viver de moda aqui no nosso país, Valente? Dá para viver de moda. Dá sim. Quando a pessoa trabalha com cabeça e tronco em membro e com disciplina financeira... Porque hoje temos publicidade em vários... Temos produtoras que gravam vários vídeos e eles mandam chamar os modelos, esperem gravar. Por exemplo, vou dizer que... Vou falar já assim. Um cachê... Por exemplo, os autodores da Cuca. São meus modelos. Eu vejo no comboio. Então, para uma publicidade ir para um autodore. Aquilo pode custar 300 mil. 200 mil. Então, vamos supor que você tem aí uns 10 modelos a fazer nesse trabalho. Ok. Já é um bom dinheiro. Sim. Eu, por exemplo, o meu espaço que eu tenho aí foi com o meu dinheiro. Dinheiro da moda. Já tenho uma minha cabata com dinheiro da moda. O carro que eu ando veio da moda. Então, eu acho que as pessoas têm que ter mais disciplina naquilo que fazem. Ok. E como agente, o que é que tens feito então para poder limpar esta imagem de que os agentes são, na verdade, cafetons? Eu, quando contrato uma modelo, primeira coisa, vamos chamar o encarregado. Eu trabalho com a modelo e o encarregado. Tudo que é saída do modelo, o encarregado tem o conhecimento. E eu aviso já. Porque assim, acho que quando vão para uma agência de modelo, eles pensam que não. Tanto na agência e a minha vida mesmo, uau. E tem outra. O investimento não é só por parte da agência. O modelo também faz o investimento. O modelo também tem que se investir. E ao invés é o quê? Também existem agências também. Eu vou falar mesmo. Fala! Seja a vontade, Valente. Em que os trabalhos não são da agência. Os trabalhos são dos modelos. Por exemplo, há pessoas para entrarem nas suas agências. Eu te pergunto. Tô pai é quem? É filho de quem? Sabe? E até pode ter alguém que com um talento superior àquele. Mas para o pai daquele ser o fulano. Ok. E essa pessoa tem mais vantagem em estar dentro da agência. Ok. Isso funciona assim. Então isso aí não fazem a moda a 100% por amor não. Mas aí também envolve dinheiro. Interesse. Envolve interesses também. Isso. No nosso mundo acontece isso. E é um mundo bonito. Mas é um mundo muito perigoso. É um mundo em que se você não se controla. Porque a fama pode te subir na cabeça. Mesmo aqui na entrevista você falta respeito a todo mundo. Porque você sente que você é o famoso. Percebes? Então é preciso as pessoas terem muito cuidado com a fama. Principalmente no mundo da moda. As pessoas com fama se desviaram. Entraram em outros caminhos que para saírem é difícil. Eu tive modelos que saíram da minha empresa. Porque acharam que iriam ir em uma agência em que eles achariam que estariam lá. O que aconteceu? Caíram. Quando você sai pela janela, já não volta. Eu tive modelos que me deixaram porque, epá, não era tido, não era achado. Porque era uma agência do bairro. São modelos do bairro. Mas é o bairro que fornece as agências. Que fornece os modelos nas tais ditas agências. Que acham que são os superiores aos outros. E todo mundo sabe que, pronto, o Titanic foi feito pelos profissionais. Mas como é que acabou? Acabou mal. E a Arca do Noé conseguiu fluir. Então, estamos aqui para fazer o nosso bom trabalho. E eu respeito o trabalho de todos os colegas que fazem. Mas fazem as coisas com cabeça e tronco mesmo. Porque é respeitar as irmãs dos outros. Como nós também temos as nossas irmãs. Então, o que você não gostaria que fizessem no teu irmão ou na tua irmã, não faça na irmã do outro. Daqui a 10 anos, como é que o Valente se vê neste mundo? Quais são as suas expectativas ou perspectivas daqui a mais ou menos 10 anos neste mundo da moda? Olha, daqui a 10 anos, não sei, mas eu penso em ser um bom político. Da moda para a política. Sim, da moda para a política. Ok. E eu, quando crescia, tinha muitos sonhos. Que ia fazer, também fiz teatro. Fiz teatro também. E deixei a música, fiz teatro. Moda e o teatro quase andam juntos. Porque os modelos mesmos também são atores. Pois. Então, daqui a 10 anos, acredito que eu, se calhar, estarei mais ligado dentro de um partido. Não sei. Mas é um dos meus focos também e quero fazer política. Ok. Muito, muito, mas muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite e fazer parte desta conversa maravilhosa que nós tivemos aqui hoje. Obrigado, El. Espero voltar numa próxima oportunidade. Obviamente. Vai ser um imenso prazer tê-lo cá nas próximas oportunidades. Ok. Obrigado. Tá bem. E quanto ao nosso telespectador, muito obrigada. Gratidão por te manteres deste lado e acompanhar a nossa conversa. Nós vamos ficar por aqui e esperamos então tê-lo nas outras oportunidades. Tchau, tchau.